Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e hoje a gente vai comentar sobre a série do Star Mais, Pan and Tommy. Bom, esse vídeo tem spoilers, eu vou comentar sobre os oito episódios e, gente, eu fiquei impressionada com a caracterização. Quem tem a minha idade, ou quem é mais velha, ou um pouco mais novo, e viveu essa década de 90, que pensando hoje em dia era uma década tão insana, com tanta coisa errada, e ao mesmo tempo que eu sinto falta, tem outras coisas que eu acho absurdas, como o caso da Pamela Anderson com o Tommy Lee. É... eu lembro muito que eu gostava muito, lógico, eu gosto até do Guns N' Roses, do Metallica, enfim, do Harry Smith, e aí eu acompanhava todas as notícias que vinham no mundo do rock, e a Pamela Anderson com o Tommy Lee eram... apareciam em tudo que é lugar, eles faziam muito sucesso, o casamento deles durou três ou quatro anos no máximo, se casaram muito rápido, foi tudo muito intenso naquele relacionamento dos dois, e essa série vai exatamente falar sobre a tal da sex tape, que foi tão famosa, né, deles naquela lancha, transando e tal, e se eu disser que eu nunca vi a mentira, porque isso passou por mim diversas vezes, é... quando eu era mais jovem, quando eu era mais velha, ah, você já viu isso aqui, não sei o que lá, quem é esse cara? E... em todas as vezes, é... o sentimento que eu tive foi mudando, da Rafaela adolescente para a Rafaela mulher de hoje. É... eu acho que tinha uma grande carga ali nessa história, de que porque ela era uma atriz extremamente sexy, que tinha posado 14 vezes para a Playboy, uma mulher que usava e abusava do seu corpo, ou melhor, corrigindo para hoje em dia, no que eu penso, uma mulher que tinha o seu corpo usado e abusado, né, pela indústria, por todo mundo, né, e enfim, né, acabou se acostumando a isso, é... ela teve a friocidade dela invadida. Posar nua é diferente de ser filmada fazendo sexo. É... quando uma atriz pornô vai fazer um filme, ela tá consentindo, né, que aqueles momentos ali que ela tá vivendo com o ator, eles sejam filmados, sejam vendidos, ela tá recebendo por isso. É... a Pamela, ela estava com o marido dela fazendo sexo, eles filmaram, né, e o cara entrou e fez ali, né, divulgou, ganhou dinheiro com aquilo, um cenário de terror e um crime muito grande. Na vida real, a Pamela não quis participar, não quis nem conversar com a atriz, que por sinal, gente, eu demorei para reconhecer que era a Lily James, que sempre fez filme todo fofinho, bonitinho e tal, e de repente ela tá igual a Pamela Anderson, igual mesmo. É... eu até fiquei assustada com os sexo, porque eu falei, ela botou silicone em cima, mas depois eu li que foram usados mais de 70 próteses de sexo, tá perfeito, que maquiagem, que tudo. É... ela tá muito diferente com aquela vozinha que a Pamela tem, né, a Pamela Anderson tem 50 e poucos anos e, enfim, é um grande marco, né, dos seriados americanos, né, dos desejos masculinos da Playboy, campeã de vendas, 14 vezes que foi capa da revista, mas também marcada por essa sexy tape, que é um momento que ela quer esquecer. Então, portanto, ela não aceitou participar de nenhum processo desse filme, e eu acho que... dessa série. Eu acho que ficou faltando muito também da visão dela, porque a Lily, na verdade, nenhum momento avisa que os momentos são ficção. Existe uma biografia, autobiografia do Tommy Lee, contando muito dos momentos que estão ali. E eu li há muitos anos atrás, gente. Enfim, não vou lembrar, não sei se eu fiz resenha pra vocês. Eu já tinha falado do filme Dirt, né, que eu falei aqui sobre o Motley, que o que tem, acho que no Netflix, eu já tinha comentado, eu vou deixar aqui no finalzinho, aqui na caixa de descrição. E eu fiquei, eu não sabia que uma das atrizes do filme, hoje em dia, é a esposa do Tommy Lee, né, uma mocinha mais nova, 30 e poucos anos, sei lá, eles estão juntos. Eu sei que o Tommy Lee sempre foi aquela coisa porra louca, sexo, drogas, rock and roll, e a década de 90 era muito intensa com isso. E as mulheres eram sempre muito julgadas, como são hoje em dia, né, que se posaram nua, qual o problema, né, de ter uma... Porque acho que a Penthouse, se eu não me engano, foi uma que processou, na verdade, a Pamela processou a Penthouse por causa da fita. E eles falaram que poderiam... Gente, eles ganharam, né, ganharam porque... Na justiça, porque afinal de contas eu já tinha posado pelada pra eles, e então eles tinham direito de imagem dela. Só que uma coisa, repito, é posar nua, a outra, com consentimento, e a outra é você ter a sua relação sexual exposta. O filme parte do início com o personagem do Seth Rodin, que é o Randy, né, e ele é o cara que primeiro a gente sente pena, depois a gente sente horror dele. Por que ele não sente pena? Porque ele vai trabalhar na casa do Tommy Lee, ele tá fazendo uma obra gigante, tem outras pessoas ele trabalhando, e o Tommy Lee não vai pagá-lo. Vai ser extremamente babaca com ele, vai dizer que não vai pagar, daquele dia eu vendi 50 milhões de copas, daquele jeito, né, bem metido, bem algo inflamado de rockstar, da década de 80 e 90, porque eles podiam tudo e achavam que eram donos do mundo. Hoje em dia a gente não tem mais essas bandas, né, gente, porque tanto que o Rock in Rio é todo composto de bandas daquela época, que era da minha adolescência, infância. Enfim, e a gente vai ter pena no início dele, mas depois a gente vai ver que ele é um tremendo escroto, porque ele vai roubar um cofre, que entre outras coisas que estão ali dentro, né, ele queria, na verdade, as joias da Pamela, e queria o dinheiro do Tommy Lee, pra dividir ali com um amigo e tal, enfim. Só que acaba que ele fica com as coisas, ele descobre essa sexy tape, e ele leva até um cara que é da indústria pornô. O cara tenta vender pra diversos locais, mas ele não consegue, porque obviamente aquela fita não era autorizada pelos dois que estão ali em cena. Mas aí ele consegue um produtor e tal, e é época de internet, já tava começando, e aí ele joga na internet, e aí, né, filho feio não tem pai, aquilo se espalha, viraliza, e é igual hoje em dia, né, gente, vazou qualquer coisa, você não consegue mais ter controle daquilo, você não sabe mais com quem tá. Ah, mas foi tirado o link, né, ok, mas não tem mais quem já baixou, quantas pessoas já baixaram, quantas pessoas já assistiram. Então aquilo virou, assim, uma coisa e tal. E uma coisa que é negativa dessa história, é que muita gente hoje em dia, jovem, ou quem não lembra, vai procurar essa fita de novo e assistir, pra Pamela Anderson é claro que é horrível, porque ela não quer relembrar isso. Ela também não quer relembrar essa relação, que pra ela hoje em dia é péssima, apesar dela ter retornado com ele, né, voltado com ele, em 2008, 2009 e 2010, que ela ficou quase três anos de novo com esse cara, né. E o Tommy Lee não é boa bisca, gente, nunca foi. Sempre foi um cara muito porra louca, agressivo, bateu nela, eles tiveram dois filhos juntos, né, o Dylan e o outro, um desses filhos inclusive agrediu o pai anos depois, não sei quem tava certo, né, agressão nunca é um lado, mas enfim, né, muita, muita loucura ali naquela família. E, e a vida deles, né, sempre foi muito intensa. Eu tiro o chapéu pro Sebastian Stan, porque ele tá absurdo como o Tommy Lee, com os trejeitos, né, as cenas que ele conversa com o pênis, que já foi explicado que aquele pênis não é dele, né, gente, aquele negócio ali não é dele, é um pênis mecânico, são engraçadas, elas entram exatamente no contexto, mas é claro que pra quem é mais sensível, né, mais puritano, ou mais jovem, né, não recomendo que assista, é um produto pra acima de 18 anos. Enquanto isso, a gente tem a Lily James, perfeita, como Pamela Anderson, passando ali por todas as dores e delícias de ser uma sex symbol, o encontro, por exemplo, em Cancun, só comem babana em cima dela, péssimo, né, mas ela tinha que enfrentar, os produtores ali do SOS Malibu, querendo que somente aparecesse a cena dela de maiô cavado, né, mas que ela não tivesse nenhuma fala, tudo isso a gente vai ver. E ao mesmo tempo que é o encontro dos dois, que no início é tudo muito bonito, muito apaixonante e tal, depois vão mostrando ali as garras, e principalmente que eles demoraram também, né, gente, pra descobrir a história da sex tape, acho que demoraram dois meses, mais ou menos. Então a gente vai ver, vai ter o tribunal, ela sendo humilhada, né, enfim, é... A mulher sempre acorda do lado mais fraco, né, o homem é sempre o garanhão gostosão que estava transando, a mulher é uma vagabunda que pousou 14 vezes pra playboy, essa mulher quer o quê? Né, enfim. Eu curti muito, muito, muito a série, eu acho que é uma série, assim, que tem os seus erros, sim, por não cobrir a verdade, talvez, né, dos dois, ou então os lados dos dois, eu deveria anunciar que não é uma série, é uma série biográfica mais inspirada e ficção, sem autorização, né, ou seja, não autorizada, muita das coisas ali são ficção, porque não tem como saber se aconteceu ou não, mas o básico ali da história tá ali dentro, os atores estão impecáveis, como eu disse pra vocês, assim, tão maravilhosos, numa química em cena, e mostrando exatamente a loucura, a insanidade que foi a década de 90, então se você é fã do Motley Crue, se você lembra da Pamela Anderson, pelo SOS Malibu, ou por outras produções que ela fez, assista, porque eu acho que vale muito a pena, a minha nota pra essa série é de que ela é excelente. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.